Com toda certeza você já ouviu falar das três leis de Newton, não é? Mas você realmente entende o que elas significam? Então calma que é ciência que eu te explico. A primeira lei de Newton, também conhecida como lei da inércia, diz que um objeto em repouso permanece em repouso e um objeto em movimento permanece em movimento, ao menos se uma força externa atue sobre esse objeto. E esse é o motivo mais importante de utilizar o cinto de segurança, por exemplo. A segunda lei, também conhecida como lei da ação e reação, diz que para cada ação existe uma reação igual e oposta. Esse é o motivo pelo qual quando você joga uma bola na parede, a parede joga a bola de volta. E a terceira lei, conhecida como lei da força e aceleração, a famosa fórmula força é igual a massa vezes aceleração. Isso significa que quanto maior a força aplicada no objeto, maior será a sua aceleração e assim maior será a sua velocidade. E essas são as três leis de Newton que nos ajudam a entender como os objetos se movimentam. e como eles se interagem no nosso mundo.